Olá, militância da esquerda brasileira. Dia 23 de março nós temos um encontro, um encontro com as ruas. Nós precisamos mobilizar, você que faz parte das frentes, da sua organização popular, dia 23 de março, Salvador, São Paulo, diversas outras capitais, diversos outros municípios, nós vamos estar nas ruas. Na defesa pela democracia, punição aos golpistas e não anistia, sem anistia. Então é para isso que nós precisamos movimentar as ruas. Então você, convoque a sua militância, convoque a sua organização. Vamos 23, todos e todas, nas ruas, na defesa da democracia, sem anistia e pela punição aos golpistas.